Fábrica de Fatos apresenta 10 pessoas com os olhos mais lindos do mundo Número 1. Azul Azul é um menino de 10 anos que vive na Índia. Ele gosta de fazer truques de magia em sua aldeia, e também tem um dos olhos mais lindos do mundo. Eles são tecnicamente verdes, no entanto eles têm uma cor amarelada com uma tonalidade cinza. O círculo em torno da parte colorida é mais escuro que o resto. O que dá aos seus olhos um olhar mais dramático. Número 2. Ping Ping é um menino japonês. Ele tem uns olhos surpreendentes. Não só são de um belo tom de verde, mas como também são completamente verdes. Ao contrário da maioria das pessoas no mundo, Ping não tem uma pupila visível em seu olho. Não parece que Ping tenha quaisquer deficiências visuais. Ele apenas tem um dos olhos mais surpreendentes do mundo. Sua pupila coincide com o resto de seu olho, dando-lhe uma aparência única e original. Número 3. Menina Australiana Esta menina da Austrália tem um dos olhos mais incríveis. O fotógrafo que tirou esta foto chamado Kiki Sardar, nem sabe o nome da menina. Ele apenas a viu olhando para fora da janela de sua casa e capturou o momento. Ela tem uns olhos grandes e azuis que são um círculo perfeito. O fotógrafo lhe chama de menina com olhos de oceano. Número 4. Dançarina de ventre árabe A mulher é conhecida apenas como a dançarina do ventre. Ela é um dos tópicos mais comuns sobre o trabalho desse retratista. Ela tem uns olhos marrom com um toque de verde. A borda escura ao redor de seus olhos cria um olhar muito dramático. Você não vai vê-la na televisão ou nos filmes, mas você verá muitas vezes seus olhos lindos publicados no website do fotógrafo original. Número 5. Menina Africana Esta menina vive no Sudão. Seus olhos são dos mais bonitos do mundo. Eles são uma linda combinação de verde e azul. A forma de seus olhos faz com que ela se pareça com uma boneca. Ela vai conquistar muitos corações quando crescer. Número 6. Adrian Adrian é um garotinho da África que tem olhos lindos. Eles são de um azul muito claro. A primeira vista se poderia pensar que ele está usando lentes de contato coloridas. De acordo com Adrian, as outras crianças zombam dele por causa da cor de seus olhos. Ele pode ser muito jovem para perceber, mas um dia vai amar seus olhos. Não só lhes ficam bem, como também vão trazer-lhe uma grande quantidade de atenção. Número 7. Menina com olhos de mel. Esta menina tem olhos de cor castanho mel. Olhos castanhos mel são extremamente raros e muito bonitos. Eles contrastam perfeitamente a sua cor de pele, e acentuam a cor linda de seus olhos. Isso juntamente com um belo sorriso, poderia levar-la a pousar para algumas das revistas de moda mais populares do mundo. Número 8. Crianças de olhos verdes. Os olhos deste irmão e irmã são absolutamente lindos. Apenas 4% do mundo tem os olhos verdes. O bebê da foto tem olhos que fazem o parecer de outro mundo. Estas crianças podem não se aperceber, mas elas são duas das pessoas com os olhos mais bonitos do mundo. Número 9. Janela para a alma. Esta menina parece ser forte e intimidadora, no entanto alguns pensam que ela está com medo. Poderia ser devido ao fato de ela estar sendo fotografada. Isso deve ser algo que não lhe acontece todos os dias. A forma como seus olhos permitem ver através da sua alma, a torna mais linda e misteriosa. Seus olhos verdes realçam seu rosto e seu tom de pele. Só de olhar para seus olhos, você quase pode ver a história da sua vida. Número 10. A menina com o olhar fixo. Os olhos da garotinha nesta foto são verdes com toques de prata e cinza. Ela tem uma cor de olhos muito única e original. A forma de seus olhos são perfeitos. Quando você a olha nos olhos, você quase pode ver diretamente na sua alma. Por favor se inscreva para mais vídeos.